E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, hoje eu tô muito de boa! Mano, vocês sabem que recentemente eu aluguei um carro... Vocês viram? Eu aluguei um Audi Q3 pra gente viajar e vir pra praia. E galera, hoje a gente tá num autódromo aqui da praia e a gente vai fazer o seguinte... A gente tá testando os carros aqui. Eu tô testando o Audi e o Portuga tá testando a BMW dele. Quero testar como que ele é nas curvas, como que ele é arrancando. Meu Deus! Enfim, a gente tá aqui e eu vou testar a potência do Audi Q3. Eu quero testar a potência dele, a estabilidade nas curvas e a arrancada dele. Vamos ver o jeito que ele é, galera. Porque é um carro assim, muito potente. Ele é 1.4 turbo. Ele anda muito, mano. Você tá contando piada aí, logo cedo. O que você tá zoando aí? Contando piada logo cedo. É, você tá achando que é, rapaz? Eu tô dando cavalinho de pau? Querendo dar cavalinho de pau com o carro? Então, galera, vamos começar os testes aqui agora pra gente ver se esse carro é top mesmo e igual promete ser. Eu acho que é, mano. Vamos ver. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você, que ainda não é inscrito no canal, mano, para tudo que você tá fazendo e se inscreve aqui agora, beleza? Que vocês se inscreveram. Eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e eu posso trazer mais carros aqui no canal. Mas pra isso, eu preciso que você se inscreve aqui e deixe o like, beleza? Não esquece também de comentar aqui, porque eu tô lendo todos os comentários que a galera tá deixando nos vídeos. Então, comenta aqui que eu vou tá ligadão, beleza? Agora, vamos pegar lá o carro e vamos começar os testes. Deixa eu brincar aí um pouquinho, vai? Deixa. Quero testar essa máquina. Não vai. Quer que eu vou no comando e você vá lá atrás? Não, eu vou na boleia pra galera ver. Vamos começar os testes aqui agora? O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser contra a BMW do Portuga, aqui nessa pistinha de arrancada. É, com certeza a gente vai levar um coco, porque a BMW do Portuga é chipada, né, galera? É 2.0 turbo. Então, o negócio anda muito. E o carro aqui tá todo original. Se a gente mexesse nesse carro aqui, com certeza ia virar um veneno. Mas como ele não tá mexido, bem provável que ele vai sair na frente, né, Afri? Concordo, concordo. Eu vou colocar a câmera aqui na cabeça pra ficar melhor, galera. Pra vocês verem eu dirigindo, né? Porque daí eu acho que fica melhor. Porque se ele ficar aqui segurando a câmera, vai chacoalhar tudo. E é perigoso vocês acabarem não entendendo nada, beleza? Agora eu quero ver, Portuga. Então vai. Nós tá com peso igual. Esse é gordo, tem dois no passageiro. O negócio vai ficar louco, fi. Pera aí. Aqui, ó. Pode o bike segurar reto. Segura reto. Calma aí, que eu tenho que desligar o controle de estabilidade. É aí, mano. É aí, moleque. Vai. Um, dois, três e foi. Agora ele saiu bem na frente, hein. Muito mais. E o duro, galera, que minha GoPro só dá mancada. Porque, né, saiu uma vez aqui, eu colei atrás dele. Eu perdi. Mas, tipo assim, perder já é meio que óbvio. Porque o carro do Portuga é 2.0 turbo e tá chipado. E, mano, é mais forte. E aqui é 1.4. Agora eu saí muito pra trás. Ah, Portuga. Vamos de novo? Tá filmando a porta aí, ó. Eu sei, eu gosto da porta. A porta é bonita. Vamos pegar e vamos dar mais uma volta aqui. E vou tentar arrancar de novo ali pra vocês verem. Tá de boa aí, Afrin? Tá de boa. Podia só estralar, né, o escape desse carro. O carro dele dá o estralo de transporte, sabia? Oi? O carro dele dá o estralo de transporte. Por quê? Teletransporte? É, faz assim, ó. Dá um gestor, sabe aquele gestor? Ele dá uma voada assim pra frente. É, dá um... Faz igual um jato, né? Ô, eu quero dirigir o táxi. O cara vai no carro de táxi, louco. Você é doido, hein? Meu Deus. Ó, galera, mais uma. Pra nós tirar a real mesmo. Espera aí, ué, por que que troço aqui? Ô, ó, ó. Você viu, ó. Saiu junto, filho. Saiu junto. Mano, o Aldão aqui é top. Uuuh! Você viu, né? Agora colou atrás. Ó, galera, mais uma. Pra nós tirar a real mesmo. Espera aí, ué, por que que troço aqui? Ó, ó, ó. Você viu, ó. Saiu junto, filho. Saiu junto. Mano, o Aldão aqui é top. Uuuh! Você viu, né? Agora colou atrás. Tô bem pra trás. Vai, vamos fazer o trajeto, ô, Portuga. É muito topzinho o trajeto aqui, pra brincar, mano. Meu Deus. É brau, moleque. Vamos ver se ele tem coragem. Ah, não tem coragem. Não fez curva igual moço, pô. Achei que ele ia acelerar. Eu vou fazer essa curva aqui no top drift. Se liga, galera. Porque não é louco da cabeça, né, tio? Vocês vão ver. Mano, o negócio aqui é brutal. Nossa. Ó. Ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó a curva, rapaziada. Chama na reduzida e vai, ó. Olha a curva, olha a curva, olha a curva, olha a curva. Vamos fazer a curva. Vamos ver se a estabilidade do troço aqui é boa mesmo. Galera, a estabilidade desse carro aqui é foda, filho. Ó a altura do carro. Ó a altura do carro, mano. Mano, a estabilidade que ele tem, mano. O carro é mó alto, tio. E tem mó estabilidade. Tem muita estabilidade esse carro. Tem muita mesmo. Esse acelera, ele vai. Na estrada foi muito top viajar com ele, mano. Ó a outra curva, ó a última. Bom, galera. Vocês viram aí. A gente testou o Audi. E, mano, o Audi anda muito. A gente até testou ele aqui comparado com a BMW. E no vídeo do Portuga que a gente fez isso. O carro do Portuga fez o trajeto aqui inteiro em 33 segundos. Ou 34, não lembro. E o Audi fez em 36. Então, tipo assim, pro motor 1.4, mano, esse carro aqui tá andando demais mesmo. Tá andando demais, demais, demais. O que você achou do Audi? Surpreende, né? Pelo carro alto que é esse negócio. 1.4, alto. Anda muito, mano. É que é o SUV. É totalmente diferente as duas categorias, né? O outro já é um sedã, um carro mais colado no chão. E o outro já é um carro mais alto. Mas, mesmo assim, anda bem. Eu achei... Fodão, né? Fodão. Eu achei que a BMW também podia andar mais. Mas é que, como eu falei, a gente não é piloto nem nada. A gente só tá brincando aqui. Dois nubes. Dois nubes. Então, pode ser que tenha alguém que saiba dirigir, alguém que manda bem. Faria esse percurso aqui muito mais louco. Muito melhor do que a gente. É, eficiente, né? Uhum. E galera, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. As camisetas do canal e as blusas estão no primeiro link da descrição. Então, se você quiser uma blusa, ó. Então, se você quiser uma camiseta ou um moletom 021, você encontra no primeiro link. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto